Um pouco da vida da Dersi passando pra você, com o Samba Enredo e tudo. A homenagem da Viradouro, as imagens de todos os trabalhos da Dersi, no teatro, na televisão, ao lado do Luiz Carlos aí, de saudosa memória. 91 anos, ela completa a manhã. E dia 7 segue pra Paris. Em seguida de Paris, você vai pra onde? Pra Portugal, é isso? Vou a Portugal, devo ir a Portugal, convidado também pela... esse convite pra Paris foi a Globo que me deu. E pra Portugal, quem me convidou foi a Secretaria da Cultura de Brasília. Então, e depois eu vou, mais dois dias amanhã. Tudo vai ser 10 dias. Nada melhor do que comemorar 91 anos com saúde física e mental, com amizade... Eu quero fazer 150 sim. Você vai 150 nesse pico, é verdade. Eu faço mesmo, só vou... Você faz planos mesmo assim? Eu não faço planos, só vou morrer quando eu quiser, pô. Eu não te venho enjoado, eu morro. Quando eu te venho enjoado, eu não tenho doença, eu não tenho ódio, eu não tenho depressão, eu não tenho solidão, eu não tenho ódio. Você não acorda de mau humor, de manhã você acorda, ih, desanimada. Acordo, acordo, mau humor, meio puta. No instantinho passa, no instantinho tudo passa. E você continua comendo carne assada com pimenta, bacalhau, essa é a receita de noite? Não, você quer saber de uma coisa? Esse papo de comida, é claro que médico tem que inventar pra fazer médico. Eles fazem chácara e tem que se mandar a gente. Eles fazem uma chácara danada. Eu como aquilo que eu quero e não dou confiança ao médico. Eu não vou ao médico, eu não vou. Eu invento minhas comidas, eu como o que eu quero. Eu vou comer isso pra ver se faz mal. Mas você come pimenta e não faz mal? Eu como pimenta, não. Eu passo pimenta no pão, como manteiga. Eu e minha filha, minha filha faz a mesma coisa. Minha filha ainda come mais, pimenta não faz mal a ninguém. Se a pimenta fizesse mal, o passarinho não vivia. É verdade, é porque... O passarinho só come pimenta. Eu comei, eu como muita gordura. Minha comida é com banho de porco, eu gosto de linguiça, bucho, pé de porco. Vocês ficam... Isso é uma comida leve, assim, de manhã, bucho, pé de porco. Vocês ficam feitos coelhos só comendo mato? Deus me livre. Eu não, eu como comida. Agora, hoje eu ia trazer pra você, mas você é cheio de regime... Não, não, mas aquela carne é boa. Agora é o seguinte, se trouxer um dia aqui, tem que ter uma piscina pro cara beber água depois. E quando ela briga com a empregada, elas metem pimenta mesmo, bicho. Não, eu boto pimenta, eu boto mementa malagueta... É, a carne é tão forte, você tem que comer sentado, senão cai tudo o que você tá pensando. Não cai? Agora, você continua animada com o futuro do Brasil ou não? Eu ando, Faustão, eu acho que... Eu acho muita confusão, essa gente gosta muito de se envolver com... Por exemplo, com o futebol, se envolver com... Tem um grande diretor que é o... O Zagallo. O Zagallo. Poxa, um homem competente. Aliás, você tem direito, você tem direito de falar que justiça seja feita. Ontem, a seleção foi uma no primeiro tempo, apesar dos três gols. Mas jogou muito melhor no segundo, teve o dedo do Zagallo, teve o trabalho do técnico. Então, é muita injustiça se faz com um cara de 67 anos que é vitorioso. Então, ontem, por exemplo, ele mostrou que é o treinador, dona Alcina, que tá nos assistindo. Exatamente. Tá recebendo a Adersi, bem lembrada. Exatamente. A hora de criticar, tudo bem, mas tem a hora de elogiar e as pessoas esquecem. A gente tem que dizer a verdade, eu não tô aqui pra difamar ninguém, porque eu não levo nada com isso. E nem vou tá carregando peso na minha consciência de levantar calúnia, levantar... Difamar, degradar a figura do sujeito. Não, eu acho o Zagallo espetacular. Como eu acho o meu presidente... Gente, nós há muitos anos não temos... Eu já falei isso lá na Hebe, não temos de fato... Não, eu não preciso dele pra porra nenhuma. Pra nada. Você vai votar no Fernando Henrique, isso? Vivo a minha vida, vivo a minha vida. Acho a esposa dele... É verdade, dona Ruth Cardoso é coisa séria mesmo. Agora, não é com isso que eu tenho que puxando o saco. Eu não puxo o saco. Eu acho que o Brasil está bem representado. E devemos respeitar essa representação, porque foi sorte. Tiramos no bingo, tiramos no carrão do... Nesse carrão, tiramos, que é difícil sair pra um. E saiu, nós temos um presidente. Gente, não fica brincando com o Brasil. O Brasil precisa de dignidade. Esse homem tem. Precisamos de respeito. Ele tem. Precisamos de ver se melhora a nossa... Ninguém pode pegar uma casa desarrumada e arrumar num mês. Tem que esperar. Essa é a dona Desi Gonçalves. Olha aí, com 91 anos falando aqui. Agora é o seguinte. Já que você tocou em vários assuntos, eu vou tomar. Lá na Hebe, na nossa querida Hebe, você falou que não chora. Falou que não se emociona. Vai ser mentirosa que nós temos uma imagem aqui que você chora também. Você é uma manteiga derretida. Não sou. Você não é assim? Você é chorona pra chorar. Eu tenho sua testemunha. Uma vez eu passei um réveillon com você. E você me convidou pra jantar. Na verdade, você serviu café com leite e goiabada. E quem chorou fui eu. Eu sei. Você sabe disso. Você já fez essa sacanagem. É isso? Você é um amor. Você é sua mulher. E agora o nenenzinho. Que coisinha bonita. Eu nunca vi uma criança daquela. Eu vi ela com... Ele não gosta de falar no filho, não. Mas eu vou falar. Eu vi o nenenzinho dele com 15 dias. Uma criança pequena não é bonita. Mas é uma menina. Ria tanto. Eu falei. Mas porra, que felicidade que tem essa criança. Ela dormia, comia e ria. Eu nunca vi. Seriamente, eu nunca vi uma coisa tão linda. Essa criança foi feita com muito amor. Porque eu acho que só assim é que se ri. Oh, louco. Vai derrubar o apresentador. Na verdade, minha amiga Desi Gonçalves está aqui pra anunciar, portanto, suas viagens. Receber mais uma vez o carinho do povo. Da Globo. Quero agradecer muito a Globo. Da Ana Marluci, não é verdade? É. O Ari. Não, ela não quer que eu fale no nome dela. Não pode falar da Marluci, não. Não pode falar do Ari, não. Não pode falar do Ari, não. Não, agora eu estou falando. Então, eu vou falar. Eu vou puxar o saco. Eu vou puxar legal. Eu vou falar do Roberto Marinho, que é o dono dessa porra aqui. Não, foi claro. Você aqui é teu amigo, inclusive. Foi o Ari que era agradecer o Ari. O resto é tudo pro empregado como nós. Agora, o Roberto Marinho é o dono, por enquanto, não é? É ele que é o dono. Ele me deve. O que ele está devendo pra você? Ele me deve. Alô, doutor Roberto, olha aí. Ele está cobrando dívida no ar. Isso que é democracia. Ela usa a sua televisão pra cobrar uma dívida. O que o doutor Roberto está devendo pra você? Não, eu não vou falar mais, porque eu já falei, ele já ouviu. Ele já sabe como é que é. Ele me deve. Eu não trepei com ele. Mas que eu sou mãe dessa porra aqui, sou. É verdade? Você é mãe aqui, é verdade. Afinal de contas, tudo começou. Com essa Dersin Gonçalves que recebe os aplausos da galera, o carinho. Que afinal de contas, pouquíssimas pessoas são abençoadas de completar, como ela amanhã, 91 anos com esse pique. A caminho de Paris, a Madame Dersin Gonçalves. Ei, com os aplausos da galera. Levando o bolo pra casa. Dersin Gonçalves. Como ela disse, a mãe da Globo. Olha aí. Alô, galera. Alô. Uma casa.